Música Não doe luxo nem lixo, doe carinho. A TV Tarobá e o Super Mufato realizam amanhã mais uma edição do Dia da Bondade. Em Londrina e Cambé, hoje o dia foi de preparativos. O Dia da Bondade promete movimentar Londrina e Cambé nesta quinta-feira. E além de contribuir com doações de roupas, alimentos não perecíveis e cobertores, a comunidade vai conferir uma programação para lá de movimentada e cheia de novidades. Comandando o palco de Londrina vai estar o nosso querido Havaí, apresentador do canção e viola. E em Cambé nós teremos a Lu Oliveira. O bacana é que de manhã a gente tem um foco mais para atividade física. E à tarde nós teremos os shows sertanejos, enfim, com bandas para agradar toda a família. E para deixar tudo pronto, trabalhadores como o Laércio e sua equipe pegaram pesado na montagem das estruturas. Vale a pena. O senhor já doou aí um cobertorzinho, uma roupa? Tudo alguma coisa, já doei um cobertor, um colchão e, fé em Deus, todo mundo pensar em goleiro, vai doar muitas coisas. Em Londrina, as doações vão ajudar cerca de 200 entidades que são atendidas pelo Provopar. A Ana Lúcia, que é gerente da instituição, faz um pedido. São as questões dos alimentos, é um período que as entidades londrinenses nos buscam solicitando alimento. Então você que estiver em casa, traga um quilo de feijão ou um quilo de arroz, para nós é sempre muito bem-vindo. Também tem uma questão dos cobertores, que é uma necessidade das famílias carentes e as roupas. Em Cambé, as sete tendas e o palco principal já estão prontos e a expectativa é grande para os organizadores. É mais um momento muito importante, porque nós temos várias entidades, igrejas, que fazem um trabalho com as populações em situação de vulnerabilidade. E toda a doação que a população faz vai ser importante para essas famílias que serão trabalhadas. Quem também está esperando é o público, que promete comparecer em massa para curtir as atrações, sem esquecer do próximo. Eu acho interessante, porque muita gente tem mais do que precisa e tem gente que está precisando. Então, todo mundo que puder ajudar, acho que faz a diferença. Nesta quinta-feira, Dia da Bondade, todos os supermercados da rede Super Mufato abrem das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas é na loja da Duque de Caxias, em Londrina, e na unidade de Cambé, onde acontece a programação especial. Em edições anteriores, o Dia da Bondade arrecadou mais de 210 mil peças de roupa e 3 toneladas de alimentos. E a partir das 9 e meia da manhã, os apresentadores da TV Tarobá se revezam em Londrina e Cambé, em cerca de 10 horas de transmissão ao vivo do Dia da Bondade 2015. E aí E aí Se inscreva no canal.